Pois é, pessoal. Uma comissão na Câmara aprovou uma relação, uma redação de uma reforma tributária de simplificação de impostos, que está sendo proposto principalmente com a inclusão de um imposto novo, o IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, que iria substituir o ICMS, mais um monte de coisa ali. Vamos entender essa reforma tributária, porque eu já vou explicar para vocês o que vai acontecer. Essa ideia de, ah, vamos criar um imposto agora, para depois ele tomar o lugar do outro, sabe o que acontece 100% das vezes? A gente vai ficar com os impostos que a gente tem hoje e mais um novo imposto. É, vai ser assim. Eu vou contar essa história para vocês. Essas notícias foram sugeridas por Peter Noel descendo a chaminé de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo sempre para vocês. Esse negócio de reforma tributária é sempre a mesma enganação. Eles sempre falam assim, ó, vamos fazer uma reforma tributária para simplificar impostos. Os impostos no Brasil são um inferno. Isso, essa parte eu concordo. Os impostos no Brasil são um completo inferno, um absurdo, uma loucura burocrática que não tem nem fim isso daí, né? Mas o problema é, sempre que você vai mexer nisso daí, o que vai acontecer? Você fatalmente vai ter um estado, vai ter um município, vai ter uma entidade ou vai ter um grande industrial, uma grande indústria que vai virar e falar assim, ah, não, mas com esse novo modelo eu perco. Eu vou arrecadar menos ou eu vou ter que pagar mais. E aí vai ter que alterar para compensar o dano dessa pessoa e no final das contas você acaba com um negócio tão complexo quanto você tinha antes e ainda cobrando mais imposto. É o que vai acontecer aqui. É o que eu estou dizendo. Por isso que eu falo, ah, imposto no Brasil é um inferno, é completamente absurdo, é uma complexidade totalmente desnecessária. É, deixa como está. Mexer nisso só piora. Deixa quieto. Mexer só vai causar aumento de imposto, né? Então tem aqui a base da ideia que eles estão falando aqui. Não que eles vão... A tributação seriam apenas três categorias de impostos. Consumo, renda e propriedade. Então o imposto de renda continuaria, mais ou menos como é hoje. Imposto sobre propriedade, sobre IPTU, ITR, esses impostos sobre bens imóveis, sobre propriedade e IPVA também, né? Isso continuaria. E agora, ao invés de você ter o ICMS, né? Que é o Imposto sobre Circulação de Bens, você deixaria de tributar a circulação de bens e você passaria a tributar apenas o consumo final. Isso seria uma simplificação. Por quê? Porque, no final das contas, é muito mais simples você verificar essa última etapa, que é a etapa de venda ao consumidor final do produto. É muito mais simples de verificar, de fazer toda a coisa. E lembra, para cada produto que chega lá para o consumidor final, houveram inúmeras interações entre empresas, um vendendo para o outro, um transferindo coisa para o outro. Então você só tributa no final. Fica muito mais fácil. É muito mais simples. Tira muita burocracia da esfera produtiva, né? Isso parece uma boa ideia? Parece uma ótima ideia. É excelente essa ideia. O problema é que isso não se encaixa na realidade dos políticos querendo roubar a população. Olha só que coisa bonitinha que tem essa aqui. Aqui tem a reforma tributária. Tem até um site que eles fizeram aqui na Câmara, né? Para você ver como é que eles estão dispostos. Aqui, eles começam aqui. A transição vai demorar 10 anos sem redução de carga tributária. Eles já sabem que vai aumentar a carga tributária, né? Então eles botam aqui que não vai ter redução de carga tributária. Para entender que também não vai ter aumento, que vai ficar mesmo a carga tributária, vai ser só uma simplificação. Não, vai ser aumento. Você vai pagar mais no final, tá? Mas o mais engraçado é isso daqui. Olha só que lindo. A transição de impostos. Vocês lembram quando foi criada a CPMF, né? Que iria ser cobrada na transação financeira e coisa e tal. E aí ia ser a ideia... É lógico, né? Quando ela passou, ela passou para ajudar a saúde na época, né? E depois ficou por um monte de coisa. Acabou sendo um gasto do governo durante muito tempo. Mas a ideia original daquilo ali era que virasse o único imposto. Era o imposto único. Só iria cobrar a CPMF, né? O resto todo podia acabar porque a CPMF bancava tudo, né? Aí a mesma história aqui, olha só. Vai começar aqui, ó. O PIS-COFINS. Já vai ter uma redução aqui no primeiro ano. Coisa e tal. O ICMS, como é que continua aqui? É lá em cima com o tal do IBS, que vai ser o imposto que vai substituir todos esses impostos aqui. E a ideia é que vai começar aqui num ano, vai começar a cobrar com uma tarifa baixinha. E à medida que o tempo for passando, vai subindo a tarifa do IBS e ao mesmo tempo caindo a tarifa dos outros impostos ao ponto de que em 10 anos os outros impostos todos acabam e o IBS vai ser o único imposto disso aqui. Parece bacana? Parece ótimo. Realmente vai simplificar muito, caramba. Olha que lindo, coisa e tal. Gente, acorda. Vocês sabem o que vai acontecendo nisso aqui. Vocês sabem, vocês já passaram por isso antes. Vai ter o IBS, que vai continuar subindo aqui. Mas na hora de cair a alíquota dos outros impostos, eles vão falar, não, espera aí, esse ano a gente teve um problema de arrecadação. Esse ano foi um ano muito difícil. Não dá pra baixar aqui o imposto. Não, meu estado ainda depende muito do ICMS. Não vamos poder baixar. Então, pô, esse... Vamos deixar pra baixar ano que vem. Aí o que vai acontecer? O IBS vai rapidinho subir. E ao longo dos anos, essa reta aqui que tá caindo e acabando em 10 anos, ela vai começar a cada vez ficar mais baixa, menos inclinada e assintótica, a ponto de que no final das contas o ICMS vai continuar, o ISS vai continuar, o IPI vai continuar, porque vai ter uma... Cara, sempre tem uma situação excepcional. Sempre vai ter uma crise externa, vai ter uma pandemia, vai ter alguma coisa, algum evento drástico no mundo que vai deixar o estado brasileiro com problemas. Isso acontece, sempre aconteceu na história, vai continuar acontecendo no futuro. E aí, adivinha o que vai acontecer? Os estados vão falar, não, peraí, peraí, a gente tá precisando de mais dinheiro pra dar pra educação, pra saúde, as pessoas estão morrendo do SUS. Vamos fazer o seguinte, vamos manter o ICMS mais 20 aninhos, só pra gente poder bancar o SUS e coisa e tal? Escreve. É isso que... É lógico que é isso que vai acontecer. O IBS vai continuar subindo, lógico. Por que não? Tá combinado, tá na reforma, já foi aprovado, o IBS continua subindo. Agora, diminuir os outros impostos? Duvido. É o que eu falo pra vocês, não existe reforma tributária que simplifica. Toda reforma tributária acaba mais complicada e mais cara, acaba a população pagando mais no final das contas. Esquece. É complicado pra caramba o imposto no Brasil? É. Deixa, deixa do jeito que tá. Não mexe, não adianta, não vai melhorar em nada. Infelizmente, a gente sabe que isso aqui vai passar, né? Por quê? Porque o governo Lula vai ser um governo perdulário, que vai querer gastar pra caramba, e pra isso vai querer roubar mais a população. E com isso, eles vão tentar dar um jeito de aumentar os impostos, que é justamente com essa história aqui de aumento de imposto, né? É isso que vai acontecer, gente. É lógico que é isso que vai acontecer. É óbvio. É claro. É cristalino, assim. Não é uma questão de ah, será que vai acontecer? Não, é isso que vai acontecer. Vai continuar esses impostos todos aqui e o IBS só subindo, os outros impostos não caindo, porque ah, não, esse ano tivemos um problema e ah, não, o SUS precisa de mais dinheiro e não sei o que lá, mas a educação básica, a gente precisa pagar melhor os professores e não sei o que lá e pronto, vão continuar todos os outros impostos e mais o IBS, né? Seja bem-vindo. Como é que você acha que surgiu essa situação que a gente está hoje de uma complexidade absurda no Brasil? Surgiu exatamente dessa forma, é exatamente isso que criou essa complexidade brasileira. O pessoal começava assim, não, vamos fazer uma reforma de imposto pra gente poder arrecadar melhor. Não queríamos arrecadar mais não, queríamos só arrecadar melhor de forma mais simplificada pra população poder produzir mais e coisa e tal. É sempre uma boa intenção, nunca é uma má intenção pra... Vamos foder os contribuintes mais, né? Mas, bom, eu não sei, de repente é, entendeu? A intenção é essa mesmo, só o discurso que é diferente, pode ser também, mas enfim, sempre começa com esse papo que é uma boa intenção. Vamos simplificar, a gente cria um imposto aqui, que vai substituir quatro impostos, cinco impostos no total. E o que acontece? Não, você fica com todos os cinco impostos e mais aquele imposto novo que você criou e ainda mais um monte de regra pra exceção, pra não, mas no caso aqui de Goiás, que tem uma casa particular, não, mas o Rio Grande do Sul que tem um caso específico, não sei o que lá, inventa um monte de regra, ou seja, resultado, você termina com um sistema tributário ainda mais complexo do que você tinha antes e com mais carga tributária do que você tinha antes. Essa é a história de 100% das reformas tributárias que houveram no Brasil e vai ser o mesmo caso aqui. Não precisa ser um gênio pra perceber. Ah, e só pra fazer um adendo aqui, tá outra coisa terrível que tem nesse projeto de lei aqui de, entre aspas, reforma tributária. Um monte de imposto passa a ser gerenciado exclusivamente pela União. Isso acaba com a competição por impostos que existe hoje, né? Hoje, bem ou mal, você tem algumas prefeituras que cobram um pouco menos de um imposto, determinados estados que cobram menos de um determinado imposto, justamente pra tentar atrair empresas, atrair negócios para aquela região. Isso é uma coisa positiva. Primeiro, porque força o governo a ser mais eficiente, a prestar mais serviço com menos receita, o que é ótimo. E segundo, porque justamente dá oportunidade para as empresas de pagar menos imposto no final das contas, indo para determinadas regiões, determinados municípios. Aqui vai acabar isso. É o governo que determina todas as alíquotas. Então, não vai fazer mais diferença. ou seja, você vai se ferrar em qualquer lugar que você abrir a sua empresa aqui no Brasil. Acaba todo o incentivo para estados serem mais eficientes, você tem a renda ali, você gasta como se achar melhor, não tem por que você baixar imposto para outras empresas. Enfim, só tem lado ruim nessa reforma aqui. Tomara que não passe, mas eu não estou otimista não. Eu acho que vai passar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.